Esse é o Mandela Mil Grau Esse é o Rick Vieira, porra Maladão, cachorrão, querido de braço Ela é amiga da minha mulher Ela é amiga da minha mulher Vaziadinho na orelha E de copão na mão Senta com a xarequinha Senta com o xarecão Senta com a xarequinha Senta com o xareco Senta na piroca torta Trava a xareca e se joga Senta na piroca torta Trava a xareca e se joga Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha pica, colega Segura a balança, mas não se apega Vai, pega e desapega com a xareca Pega, pega e desapega com a xareca Pega e desapega com a xareca Vamos relembrar a infância, brinca de pique pega Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Pega na minha imbalança, bota na boca e mama Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Leve ela pra treta e toma sequência de bala buceta Bota essas piranha pra descer carrabeta Leve ela pra treta e toma sequência de bala buceta Esse é o Rick Vieira, porra Maladão, cachorrão, queridinho dela